Estamos de volta! Quem será que sai? Quem será que fica? Será que fica o Max? Ou será que vai ficar a Milena? Já temos o resultado, vamos fazer contato com a casa. Há 200 anos nascia Charles Darwin, o cara que teve a grande sacada do evolucionismo. E como Max e Milena são duas forças da natureza, hoje vamos fingir que esse paredão é uma fábula. O pavão e a sumaúna. Sumaúma. Em geral a gente pensa que o pavão abre aquela cauda em leque, tão bela, para atrair parceiras pela beleza de sua plumagem. Não é bem isso, ou melhor, não é só isso. Quando se exibe, o pavão está dizendo também, olha como eu, com um traste desse nas minhas costas, com um desperdício de energia desses, contrário à aerodinâmica, olha como eu consigo até voar, pequenos voos, é verdade, mas voos altos o suficiente para que eu possa proteger minha família, e conseguir alimentos e garantias. O pavão está dizendo, eu me garanto, e garanto que os meus genes são aqueles dos bons mesmo, merecem ser transmitidos para mais uma geração, para mais descendentes, filhos. Como o Max, chamando para si todas as atenções, nosso querido pavão. A Sumauma. A Sumauma é uma árvore extraordinária, chega a quase 70 metros de altura, é um prédio de 20 andares. Ela cresce tanto assim, para alcançar a luz do sol, e ficar reinando lá de cima, sobre a floresta tropical. Já o solo, onde a Sumauma nasce, tem tanta água, é tão úmido, que as raízes são rasinhas, elas se espalham. Aí a gente se pergunta assim, como é que uma árvore tão alta fica de pé, se sustenta com raízes tão rasinhas debaixo da terra? Por raízes que ficam fora da terra, e que ficam esticadas, são fibras tensas, assim como as cordas de uma barraca de acampamento, que se esticam e sustentam a árvore de pé. Raízes firmes e fortes, como as pernas de melena. No escuro da selva amazônica, a sombra das Sumaumas, crescem as plantas que se adaptam à sombra. Quando morre uma Sumauma, quando tomba a grande árvore, as plantinhas de sombra morrem com a luz do sol que banha a novíssima clareira da floresta. Pois bem, meu pavão misterioso, minha Sumauma frondosa, abre-se uma clareira na selva do Big Brother, Milena está eliminada. O que é isso? A sua mãe? A sua mãe? A sua mãe? A sua mãe? Obrigado, tá? Por tudo. Pela confiança, por tudo. Obrigado pela amizade, por tudo, 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 tudo. Onde vai ser o papo? Vamos. Vai continuar. A gente sabe. Não acho que viu? Nossa senhora. Não esquece as coisas que eu te disse. Aproveita, tá? Força, é o momento pra tu ficar feliz. Vai começar a sua vida agora. Vai começar a sua vida agora. Tá bom, espera. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô levando sempre a cabeça na mão. Eu amo você. E fala pro Ralph, cuida bem de você. Ai, meu Deus. Minha, vamos dançar até hoje. Beijo. Tá bom, tá bom. Opa, beija. Vem pra cá, garota. Vem pra cá, garota. Milena, 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 Milena. Milena, Milena. Milena, Milena, dá um abraço aqui também. Sua irmã, só um pouquinho. Eu também quero um abraço. Ah, papai. Olha só, Milena, a sua filha tá precisando ser consolada. O que você tem a dizer pra ela? Eu amo muito ela. Ela é a pessoa mais especial da minha vida, junto com o Matheus. E eu tô muito feliz de estar aqui com ela agora. O que que dentro do Big Brother você ganhou pra trazer e dar de presente pra ela? Ah, eu aprendi um monte de coisa. A convivência com os outros é sempre difícil. Em casa a gente tem também os probleminhas, mas agora vai ser tudo mais fácil. E você, o que que diz pra mamãe pra consolar ela? Que eu amo muito ela. Eu tava com saudade. Mata saudades. Pessoal, quem quiser conversar com a Milena agora, é só entrar na Globo.com pra participar de nosso chat. A gente, adivinha o que a gente vai ficar fazendo? Vamos espiar? Não é Max, é Ben. Não é Max, é Ben. Não é Max, é Ben. Não é Max, é Ben.